Fala pessoal, tudo certo com vocês? E o WhatsApp não para de atualizar e trazer novidades E eu vou te mostrar duas novidades que chegaram no WhatsApp E como é que faz pra você ter essas novidades primeiro aí no WhatsApp Então já deixa o like aí e vem comigo conferir Qual é essas novidades que chegaram aí no WhatsApp Então vamos lá pessoal, conhecer esses dois novos recursos que chegaram aí no WhatsApp Primeiro tá chegando pra quem é testador beta do WhatsApp Eli, o que é testador beta do WhatsApp? Quando você se torna um testador beta do WhatsApp Você vai recebendo primeiro as novidades que vão chegando aí no WhatsApp Primeiro o WhatsApp manda essas novidades pra quem é testador beta E depois aí de algum tempo, uma semana mais ou menos, até 15 dias Ele libera esses recursos pra todos os usuários aí, beleza? Como é que faz pra você se tornar um testador beta? Vou tá deixando aí embaixo na descrição do vídeo O link de um vídeo onde eu ensino passo a passo Pra você se tornar um testador beta do WhatsApp E receber primeiro as novidades que vão chegando aí no WhatsApp, beleza? Mas antes, verifique aí na Play Store se tem uma atualização do WhatsApp disponível pra você Vou até verificar se já chegou pra mim uma novidade aqui Uma atualização, né? Se chegou a atualização, você atualiza, tá? Talvez dependendo da data que você estiver assistindo esse vídeo Já deve ter chegado esse novo recurso Vou mostrar primeiro pra vocês o primeiro recurso Já dá pra ver de cara aí, eu não sei se vocês conseguem perceber aí, tá? Ele mudou esse layout Antes ele era um preto meio assim acinzentado E agora já tá totalmente preto esse layout do WhatsApp Vou mostrar pra vocês como era antes aqui Por exemplo, aqui no WhatsApp Business Aqui no WhatsApp Business dá pra você perceber Que antes ele não era totalmente preto, tá? Ele era dessa forma aqui, tá? Não é um preto, bem preto Tem algumas coisas mais escuras aqui, outras claras E o segundo recurso é aqui, ó Quando você tá recebendo uma mensagem Alguém tá digitando uma mensagem pra você Antes de aparecer lá em cima digitando Eu vou mandar aqui uma mensagem pra esse número que tá aí na tela aí, ó E eu vou começar a digitar aqui do outro celular, ó Tá vendo? Antes de aparecer aqui em cima, aqui no lugar do online digitando Agora aparece aqui embaixo, aqui, ó Como se eu estivesse digitando aqui embaixo, tá vendo? Quando a pessoa tá digitando, tá? Eu tô digitando aqui nesse outro celular Eu vou apagar aqui, ó E vou começar a mandar um áudio pra mostrar pra vocês como é que vai ser agora Quando a pessoa tá te mandando um áudio, né? Ó, agora mudou Vai ficar esse ícone de microfonezinho aqui Piscando aqui, como se estivesse piscando Isso vai aparecer agora em grupo E também no privado aí do WhatsApp Esses são os dois novos recursos que chegaram no WhatsApp E também chegou esse recurso aqui, ó De transcrever mensagens, tá? Eu já fiz um vídeo Ainda não chegou pra todo mundo ainda, tá? Mas pra quem já é testador beta, já chegou esse recurso, tá? Então torne-se um testador beta do WhatsApp E recebeu primeiro as novidades Assim que chegar esse recurso aqui pra todo mundo Já vou mostrar aqui no canal pra vocês, tá? Se você não for inscrito aqui, se inscreva Não esqueça de deixar o like pra fortalecer o canal E não esqueça também de ativar o sininho das notificações Valeu! E até o próximo vídeo aí! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri